Teve uma época que eu engordei muito, porque pra mim, quem comia no Bob's era bem sucedido. Senta que lá vem a história. Era no começo dos anos 90, 90, 91, e eu tava naquela fase mais sem grana da vida, né, que todo mundo já passou alguma vez. Naquela que eu morava em república, né, eu estudava à noite e não tinha ainda achado um estágio. Então eu tava com faculdade atrasada, não tinha dinheiro pra comprar comida, eu comia ovo cozido com arroz na época, que era o que tinha pra hoje. E nessa época eu ia de ônibus pra escola e eu voltava com um amigo que ele me deixava na porta de um Bob's na Avenida Paulista. Eu só olhava aquilo e falava, putz, não tem dinheiro pra comer nada aqui. Descia cinco quarteirões pra ir pra minha república pra comer o ovo cozido. Quando começou a sobrar algum dinheiro, que eu pude ir no Bob's, eu fazia uma conexão com aquele momento muito positivo, muito feliz, porque significa que as coisas melhoraram. Significa que tava tudo bem, eu olhava lá, todo mundo feliz, comendo lá o seu Big Bob's, o milkshake de ovo maltine, que na época o ovo maltine era do Bob's. Então tinha esse significado pra mim, né, um significado positivo. E daí o que acontece? Começou a passar pra tudo quanto é fast food. De comer besteira, de gastar dinheiro com comida, significa que as coisas estavam muito bem. E a gente faz esse significado com comida, né? A cerveja significa comemoração com amigos, a comida da minha mãe me lembra a minha infância, e até fora de comida, né? Perfume a gente lembra muito de uma época, de uma pessoa. Música também, né? A gente escuta uma música e já vem todo aquele sentimento da época. Só que o problema é quando a gente não faz o ressignificado, quando já não faz mais sentido pra gente. Porque enquanto eu tava achando que o Bob's me trazia felicidade, eu fazia o contrário. Quando eu tava triste, eu ia comer fast food pra ficar feliz. Por causa daquele significado. Então você tem que ressignificar. E não é muito difícil não, viu? Se não tá te atendendo mais, se esse conjunto da obra tá te fazendo mais mal, tá te engordando, tudo por mais que você tenha feito essa ligação de que a comida tá te trazendo algum outro benefício, algum outro sentimento, você tem que ressignificar. Eu tenho até uma palestra gratuita no meu link na bio, do Instagram, aqui embaixo do vídeo, que eu falo sobre isso, como é fácil de fazer. Mas nessa época foi muito importante pra mim. Quando eu comecei a engordar, eu tive que mudar como eu via isso. E só por curiosidade, eu tava participando de um processo seletivo, num banco, junto com o meu melhor amigo, que fazia a república comigo. Daí ele tava explicando como era a vaga, daí eles colocaram o salário na lousa, eu inclinei pro meu amigo e falei assim, Cara, vai dar pra gente comer no Pizza Hut. Então, olha só, quanto mais eu via a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de ser bem-sucedido, eu tava até fazendo um upgrade naquilo que era o significado pra mim. Que comer fora, comer fast food, era sucesso. Então, eu tava aqui de grana, comia bobs. Daí eu tava, e se eu fosse melhorar e ganhar aquele salário, que aliás, eu ganhei porque eu e ele entramos no banco, eu queria dar um upgrade na comida que eu ia comer. E você, tem alguma história de significado com a comida? Deixa aí nos comentários.